Flávia ainda tenta entender o que aconteceu com as garrafas de bebida que trouxe de São Paulo para o casamento dela, que acontece em 30 dias. O material veio num voo na última segunda-feira. Ele foi devidamente embalado na capital paulista, mas quando chegou em Vitória, estava nessas condições. Não chegou uma caixa, chegou um amontoado de uma coisa que parecia um lixo. As garrafas todas para fora da caixa e a pessoa chamou a gente lá atrás, a gente não podia passar da parte da esteira, mas estava lá em cima do carrinho das bagagens, todas as garrafas soltas, algumas quebradas, um cheiro forte da bebida e disseram para a gente que aquela era a nossa bagagem, que a gente deveria retirar. Eles colocariam na esteira para a gente poder retirar, só que a gente tinha caco de vidro e a gente teve que recolher com caco de vidro. Ela nos conta que assinou um termo de responsabilidade antes de embarcar. O documento tiraria a responsabilidade da empresa caso acontecesse alguma coisa. Para o PROCON, este termo não tem valor legal. Ao despachar a bagagem, o passageiro precisa declarar o material que vai ser transportado. Em casos de inviolabilidade, a empresa aérea é sim a principal responsável pelo problema. A empresa não respondendo, ou respondendo negativamente, alegando que não tem responsabilidade sobre aquela bagagem, procura os órgãos de defesa do consumidor, procura o PROCON, procura até os juizados especiais, porque é líquido, é um direito do consumidor e é uma responsabilidade da empresa garantir a segurança da bagagem dos passageiros. Tomé também teve problemas com a mesma empresa recentemente. O aparelho de TV que trouxe de Fortaleza para presentear um amigo aqui foi danificado, mesmo estando com um adesivo, identificando que a carga era frágil. Na hora que teve o desembarque, eu peguei e fui ver, já estava um pouco danificada a caixa, mas só que a gente não tinha tempo de verificar e também eu não sabia o procedimento em relação a Gol. Quando desembarca, a gente já tem que reclamar. Cheguei em casa, liguei a TV e quando liguei, já foi visto logo na tela que teve uns problemazinha na tela. Alguma pancada que a televisão levou? Claro, que é tanto que ela está meio torta. Ela ficou torta e entrou um pouco a caixa. Eu acho que foi devido na hora da transportação da Gol para cá. Neste caso, a responsabilidade também não foi do consumidor. Quando ele registrou que ia embarcar um televisor, a empresa passa, a partir daí, a ser responsável pela integridade desse aparelho. A empresa pode cobrar um adicional, cobrar um seguro, pode lacrar a bagagem colocando uma taja de frágil, mas a partir do instante que a empresa tem consciência de que o passageiro está transportando, colocou no bagageiro do avião qualquer aparelho eletrônico ou qualquer outro tipo de produto que é de conhecimento, sendo de conhecimento da empresa, ela passa a ser responsável pelo transporte daquele produto. Obrigado. 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 Obrigado.